Olá, tudo bem com você? Espero te encontrar cheio de energia, cheio de motivação para tocar sua vida com muita determinação e otimismo. E na TV Saúde Quantum de hoje, eu vou responder uma pergunta que certamente é de interesse de todos vocês e de todas vocês. É a pergunta do Luciano Chaves. Olá, Luciano, tudo bem com você? A pergunta do Luciano é o seguinte. Olá, Wallace. Como não repetir o padrão mental dos pais que ativa o gene das doenças? Essa pergunta é fantástica. Porque, na verdade, o que acontece? Nós recebemos de herança genética, que é a matriz que manifesta na nossa vida a nossa fábrica de proteínas, porque os genes que estão lá no núcleo das células, eles são, na verdade, verdadeiras fábricas de proteínas. E aí nós recebemos essa informação, 50% nós recebemos do pai, 50% nós recebemos da mãe. Os genes traduzem todo o processo de evolução da humanidade. Então, toda a nossa característica humana está nos genes. Então, naturalmente, tem muitas coisas que você vai receber do pai e da mãe, do pai e da mãe, que são características físicas, quase que não saía. São características físicas. Então, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a sua estatura, enfim, tem uma série de traços físicos que são, inevitavelmente, uma reprodução, é uma mistura de um pouco dos pais. Por isso que você termina parecendo mais com o pai, termina parecendo com a mãe, é um pouco a mistura disso aí. No entanto, tem algo que faz uma diferença gigantesca e está por trás do processo de adoecimento crônico que nós temos no Brasil e no mundo. E que hoje a ciência da epigenética, que mostra que, na verdade, nós não somos reféns da genética, mas nós recebemos dos pais uma propensão, ou seja, uma possibilidade de manifestar determinados padrões ou não. Como assim, você me pergunta? Ora, é o seguinte, o gen que está lá no núcleo da célula, ele responde à informação que vem, que chega na membrana celular, tá certo? E essa informação que está na membrana celular, ela vem através da corrente sanguínea. E o que é que vem através da corrente sanguínea? Vem os nutrientes associados à sua alimentação, seu estilo de vida, o líquido que você bebe vem na corrente sanguínea. E vem também a química associada aos seus pensamentos e sentimentos. Você pensou, dispara o elétrico nas células nervosas, os neurônios. E aí os neurônios, ali nos terminais dos neurônios, os chamados axônios, eles liberam pequenas bolsinhas que são os neurotransmissores, que é química. Essa química faz com que você pense da forma que você, perdão, você se sinta da forma que você pensa. E no hipotálamo, que é uma região do cérebro, associada ao cérebro emocional, libera substâncias químicas no sangue, levando a informação também para que você se sinta, o seu corpo se sinta como você pensa. E é essa informação que é levada para dentro da célula e depois é levada para o núcleo. Então, se os seus pais, eles têm hábitos alimentares que são nocivos, que levaram ele a adoecer, ter uma certa doença, como diabetes ou câncer, ou seja lá o que for. Ou pensamentos negativos, né? Mágoas guardadas, ressentimentos, aquelas dores do passado que a pessoa não consegue processar e fica ali remoendo aquela dor, já acorda reclamando da vida. Você certamente já talvez reconheceu aquelas pessoas muito amargas, que estão sempre reclamando de alguma coisa. Elas estão, mesmo quando acontece alguma coisa boa na vida dela, elas estão desconfiando que tem alguma coisa errada por trás daquilo ali. Então, essas pessoas estão processando quimicamente um estado de adoecimento, não é porque nosso estado natural não é esse, não é viver de reclamando da vida. A gente está aqui para ser feliz e se realizar. E então, o que acontece? Se você herdou um padrão familiar como esse, o que acontece é que muitas pessoas automaticamente tendem a reproduzir esse padrão e muitas vezes adoecer, como os pais adoeceram, como os avós adoeceram, como os tataravós adoeceram, da mesma doença. E depois fica achando que isso é genética. Na verdade, eles estão acordando, despertando a mesma genética da doença, produzindo proteínas deficientes, doentias. E a partir do momento que você toma consciência disso, daí a importância desse conhecimento. Porque você tendo consciência que você está reproduzindo um padrão de doença familiar, a partir das suas crenças dominantes, você tem a oportunidade de dizer não quero mais seguir esse caminho. Eu honro os meus antepassados, mas eu agora quero sair do ciclo da doença. Então, essa auto-observação, exercer o estado de presença, observar os seus pensamentos, as suas crenças dominantes e perceber se elas estão te colocando para cima ou para baixo, é fundamental. Crença que coloca você para baixo, tira o seu poder, são mentiras que você aprendeu a contar em função de heranças. Heranças culturais, heranças, às vezes, de interpretação inadequada dos textos religiosos, interpretações também equivocadas da política, ou seja, de muitas coisas. Isso você sente no seu corpo. Quando isso está colocando você para baixo, está tirando a sua energia, está tirando a sua paz interior, então é importante que você tenha clareza de que é necessário mudar esse padrão. E aí, mudando o padrão, significa começar a pensar de uma forma diferente, se abrir para novos conhecimentos, e com isso você vai mandar uma nova informação para o seu corpo. E através da corrente sanguínea, você vai estar despertando uma nova genética e uma nova possibilidade de manifestar saúde na sua vida. Então, todos nós estamos aqui para aprender isso. Hoje, com esses conhecimentos científicos, nós já sabemos que não somos mais reféns da genética. Se você quer saber mais sobre tudo isso, se aprofundar nesse conhecimento para transformar a sua vida e saber os mecanismos de autocura, eu convido você a participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, aqui em Recife, são 18 palestrantes de várias partes do mundo, também com spa quântico, gratuito. E daqui a pouco, gente, eu vou estar fazendo uma caravana quântica em várias cidades do Brasil. Se você quer me conhecer pessoalmente, depois observa aí o roteiro, daqui a pouco a gente vai estar divulgando e quem sabe a gente pode se encontrar pessoalmente e você conhecer mais de perto todos esses conhecimentos e começar a colocar ele em prática na sua vida. Se você tem alguma pergunta, coloque aí a pergunta, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo aqui para você. Um grande abraço e até a próxima! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, e clique no link aqui na descrição, no botão que aparece no vídeo e conheça agora o despertar quântico. E assim você quer saber mais sobre esse vídeo. E assim você quer saber mais sobre esse vídeo.